vamos para mais uma configuração aqui do canal iniciar, agora meu canal é premium, aqui é premium, posso fazer download, posso assistir os vídeos aqui do youtube, então é isso para configurar, configurar um vídeo aqui mostrando para vocês que é fácil, estou vendo aqui no vídeo que não está configurado, está vendo pessoal, o vídeo aqui que não está configurado, é o vídeo do charles júnior, como que eu já deixei tudo no esquema aqui, vou copiar essa frase, para ficar fácil, eu sempre coloco esses verdes aqui, para destacar mais, para chamar mais atenção, quando ele fica lá, quando ele fica lá no short, aí eu vou voltar aqui, vou ir aqui, ele já está ativado, está vendo, ele não está desativado, então ele está ativado para gerar receita, agora eu vou configurar, então eu coloquei ele lá, vou colocar uma palavra aqui, o charles júnior aprendendo novas palavras, ah, isso daí, hi, hi, hello, olá, bom dia, ou boa noite, ou, final de noite, mas é que como que é um boa noite, noite, então é good afternoon, good afternoon, sessão, como se fosse boa tarde, então aqui nós tem que pôr boa tarde, boa tarde, colocar aqui boa tarde, para o pessoal entender que é uma boa tarde, boa tarde, hi, oi, hello, olá, e é isso daí pessoal, aí ficou configurado, já deixei aqui umas palavras que já salva, também, que é o Face, que é o Instagram da minha irmã Silvana, Instagram da minha irmã Silmara, já deixei no jeito aqui ó, vou descer aqui para baixo, vou colocar um site, aí eu escolhi uma dessas três, e mais, vou escolher essa, vou colocar, vou colocar no short, escola, Yasmin, Charlie e Júnior, descer lá para baixo, mostrar mais, então eu vou colocar uma data, né, vou colocar dia 13, vou colocar que ele nunca foi exibido, em lugar nenhum, nem em televisão, então eu configuro que ele não foi exibido, em conteúdo nenhum, aí aqui eu já deixei umas frases aqui bonitinhas, tá vendo, musculação, maitai, boxe, incentivo, capoeira, ginga, xé, balanço, bimbau, cantador, competidor, jiu-jitsu, maitai, capoeira, motivação, seja seu próprio incentivo, ombro, bispe, tríceps, peitoral, perna, força, força nas pernas, MMA, brigas, aqui são palavras, eu tenho certeza, que na hora que eu colocar aqui, e alguém digitar uma dessas palavras, vai aparecer lá no Google, então o meu canal, ele é, ele aparece, permiti todos os comentários, Charles Junior andando aí, não tem uma coisa demais, então, ele já vai virar short, bonitinha, olha, aí eu salvo, depois que eu salvei, ele já ficou sal, já bonitinha, aí eu vou lá editar, tela principal, não vou conseguir colocar, porque para me colocar em tela principal, tem que ser acima de 30 ou 25 segundos, tá vendo, o vídeo precisa ter no mínimo, menos ou mais, mais de 25 segundos, para me colocar a tela final nele, então, só consigo colocar, informação de, então, vou colocar aqui, essa daqui, vou colocar mais uma, colocar, do Brasil lá, está no Brasil, e, vou salvar aqui, então, as informações, já fica lá, tá vendo, como, parte de informação, esse, esse vídeo é pequeninão, então, não tem como eu cortar mais, desfocar, também não tem mais, o áudio tem que ser original, tela final, não dá mais, aí, vai ficar dessa forma, desse jeito aqui, ó, aí, eu vou lá, volto, quando dá erro assim é normal, você sai, vai lá, iniciar, como, meu canal é short, aí, eu atualizo, né, para vocês verem aqui, bonitinho, iniciar, iniciar, aí, ele, automaticamente, ele, já vai, eu vou lá, em vídeo, de novo, vou em vídeo, de novo, e, tá configurado, aí, ó, configurado, tudo bonitinho, é isso daí, pessoal, que possa ajudar aí, vocês verem aí, ó, tudo bonitinho, aqui, playlist, 33, 331 visualização em 28 dias, comentários, aí, você vai ver os comentários, os vídeos mais comentados, amém, amém, e, é isso daí, olha aí, ó, que bonito, tamo junto, é isso daí, pessoal, vocês aprendem mais,